Música Oi pessoal que acompanha a CO2 Brasil Estou aqui para mostrar para vocês hoje uma luneta de observação Uma Spotting Scope Nesse caso aqui, ela já vem com um tripé Esse tripé permite você fazer vários ajustes Praticamente 360 graus Tanto na vertical quanto na horizontal Muito bem feito, é mental e resistente mesmo O Spotting Lolo Neto de Observação Ela é muito bem acabada e muito resistente Ela começa com 20 até 60 de ampliação Então começa com 20 vezes de ampliação Chegando até 60 vezes A objetiva dela é de 60 milímetros ou 6 centímetros Já vem com a capa protetora aqui Os que há alguns, fácil de retirar E você pode regular 20 vezes até os 60 vezes Vem já com o sombreio por tiro Se você quiser usar Você tira a tampa do objetivo E olha só, você pode usar o sombreio É da marca iSky Acho que é assim que eu conheço corretamente Ela é com nitrogênio dentro Então ela permite que você faça a observação Mesmo em dias dublado, mesmo em dias de neblina E ela é muito resistente a impacto também Outra coisa A nitidez da objetiva é feita aqui A nitidez da imagem é feita aqui Muito fácil de ajustar, muito simples Fiz o teste em aula hoje Funciona perfeitamente E tem junto uma bolsa para você transportar ela E lá dentro da bolsa tem uma divisão Para você colocar o tripé E também o alimento de observação Separado aqui para um não danificar o outro Vem juntamente também uma paninha Para você equipar as lentes Mas se você tomar cuidado Você não vai precisar nem mexer em um pedro de lentes Porque a cobertura dela é muito bem feita Bom pessoal, é isso aí Muito obrigado e até a próxima Obrigado Obrigado